Vai Yuji, manda aquele Playstation 2 Só manda jogo da vida, pô, você acha que eu quero jogo da vida, ó Só vem bosta, pelo amor de Deus A mesma coisa você ir lá no Bondi Companhia querer um Playstation 2, o cara te dá um jogo da vida A Garena Que guitarra é essa? Que isso? Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, Rafael Nara trazendo mais um vídeo de Free Fire E galera, dessa vez eu vou tentar ganhar essa nova arma aqui, rapaziada Olha só que coisa top, olha que coisa da hora Essa arma aqui estreou, olha só, tem um cipó do Tarzan ali enrolado nela Douradinha, mano, eu não tenho arma top ainda Eu não tenho skin top de M4A1 ainda Mano, eu vou tentar ganhar de graça essa skin Eu tenho aqui 13 tickets de arma Legal E a gente vai tentar roletar pra tirar de graça Será que a gente consegue? Eu vou tentar roletar 3 vezes aqui, ó, separadinho E depois, vamos de 10 Pra tentar tirar esse M4A1 Lendária, mano Olha só que arma top, olha só que arma legal Olha só que arma linda Olha só que arma maravilhosa Para com essa p... Vamos roletar a primeira Ai meu Deus do céu Roda o peão da felicidade Vai vim Ah Imagina eu tiro de primeira Ia ser muita cagada, né, velho? Vai mais uma Mais uma Playstation 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 Please Token de recompensa Vai, Yudi Me dá o Playstation 2 Me dá M4A1 Pô, Yudi Não Vai Playstation 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 Caetão Caetão de chamar drop por 3 dias De novo, cara Eu não quero isso Eu quero esse M4 linda aqui, pô Então, vamos agora pro momento onde eu vou roletar 10 tickets de uma vez E será que a gente vai ganhar? Eu não sei A gente vai descobrir É agora Para, 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 para Faça os talcão, diabo Antes eu vou tentar ver o que eu ganhei aqui, ó Ah, estilhaço Beleza Que merda, hein? Parei, não sei porque Sendo que eu ganhei só 3 estilhaço Vamos roletar agora 10 vezes É, quer dizer, 10 vezes não Vamos roletar 10 tickets de uma vez E vamos ver o que que a gente vai ganhar Meu Deus do céu, velho Vem, vem Vai, Yudi Eu quero Playstation 2 Ah, não vai vir nada Ah, não vai vir nada, pô 24 horas Pô, velho Ah, opa Ganhou uma skin de rambão Permanente É, ué Caraca, ganhei uns bagunzinhos aqui da hora Mas não era o que eu queria Eu queria M4A1, pô Agora eu vou gastar diamante, pô Agora vai chegar o... Ah, não Ainda dá para mim tirar aqui, ó Mais um ticket de arma Olha só Tem um eventinho aqui, ó Que eu não troquei nada ainda Aqui eu consigo Resgatar Mais um ticket de arma Será que esse aqui vai ser o nosso salvador? Será que com esse aqui Eu vou conseguir tirar a skin De M4A1 lendária? Eu não sei Eu vou tentar agora Será que com esse único ticket Agora eu tenho dois Beleza, tenho dois Ai, vai dar para tirar mais um Três tickets É o que resta Pelo amor de Deus Yudi, para de esconder esse Playstation 2 aí Libera para nós, pô Vamos lá Playstation, Playstation, Playstation Fechou Sem demência Deu nada Caraca, mano Tá difícil tirar alguma coisa nessa porcaria, meu irmão Vai jogo! Me dá esse M4, pô Caraca, velho Esse jogo não vai me dar M4 Free Fire, eu tô ficando bravo, meu irmão Eu quero a minha M4 agora, pô Eu tô ficando Não vem nada, pô Não vem nada Eu falo, eu fico estressado Eu fiquei até gago agora, pô Vai, 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 vai Yudi Aquele Playstation 2 Agora eu vou gastar dinheiro, rapaziada Agora eu vou gastar diamante Vamos lá Ai, que delícia Vai, Dona Maria Roda o peão da felicidade Que viagem é essa, velho? Não ganha bosta nenhuma, velho Que merda, mano Duas horas depois Galera, agora chegou o momento Que eu vou roletar duas vezes 500 diamantes Será que a Garena vai me dar essa arma? Pelo amor de Deus, Garena Nunca te pedi nada na vida, Garena Eu não peço pra você nem acesso antecipado as coisas Eu não ganho nada, velho Eu gasto meu dinheiro aqui fazendo vídeo E não ganho nada antecipado Todo mundo ganha Ai, você vê o PlayHard fazendo vídeo lá É porque eu consegui acesso antecipado Antes de todo mundo do servidor Ai, você vê Todo mundo tem os acessos antecipados Só eu que não tenho, pô Eu tenho que gastar meu dinheiro pra fazer vídeo, pô Vai lá, rapaziada Aquela skin lendária Manda, Garena Manda pra nós Não vai vir nada Roxinho não vem nada, pô Nossa, velho Que raiva, mano Pô, velho Quanto dinheiro que eu tô gastando aqui? Mais 500 Eu não vou rodar mais que isso Não vou rodar mais que isso, velho Nossa, eu ganho até um bagulho que eu nunca vi na vida aqui Isso aqui Uma skin de lança granada que eu nunca vi na vida E não vem a porcaria da M4 A última A última roletada Rapaziada, é agora ou nunca M4 tá ali, ó Toda bonitona Eu tô aqui, tentando ganhar ela Faz um tempinho já Já gastamos o quê? Gastamos mil E não sei quantos diamantes Mais não sei quantos tickets E essa é a minha última tentativa Sinceramente, agora é a minha última tentativa Vamos roletar aqui 10 vezes de uma vez só E se não vier agora, mano Agora eu vou ficar louco Vai, 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 vai Nada, mano Ah, não, velho Pelo amor de Deus Nada Nada Não consegue, né? Nossa, velho Eu coloquei duas recargas aqui sem querer, pô Você é burro, cara Que loucura Mano, 4 mil diamantes, velho Quantos tickets dá isso, velho? Eu não sei Eu vou roletar aqui até eu ganhar essa arma, pô Eu não vou sair daqui hoje sem ganhar essa arma Vai, Yuji Manda aquele Playstation 2 Só manda jogo da vida, pô Você acha que eu quero jogo da vida? Ó Só vem bosta Pelo amor de Deus, velho Nossa, velho É muito lixo É a mesma coisa se ir lá no Bondi e Companhia Querer um Playstation 2 O cara te dá um jogo da vida Ou a criança vai lá, pede um Playstation 2 Aquela roleta dá pra ela um boneco do Max Steel Que quebra na primeira brincada Mano do céu Eu não vou conseguir tirar É isso mesmo? Não vai ser pra mim? Mano do céu Não vai ter como eu tirar essa arma Vai, mais que um diamante A Garena tá assim, ó A Garena tá alegre A Garena tá lá, ó Aê, mais diamante E eu tô aqui, Gastão Tô orrando Tô orrando aqui pra não ganhar nada Au, caramba É nóis, Garena Eu sempre acreditei Eu nunca critiquei a Garena Que gritaria é essa? Que isso? Eu ganhei a arma aqui, mãe Mãe, chega Olha a arma que eu ganhei, mãe Mas pra você gritar assim Olha a arma que eu ganhei Calma, né? Faz mais devagar Mãe, mas isso aqui é algo Que eu sempre quis uma skin de M4 a 1 É nóis, Garena Tamo junto Rapaziada Finalmente consegui ganhar a skin da M4 Eu achei que eu ia sair desse vídeo aqui sem ganhar Mas eu falei Eu gastei tanta grana Aí eu não ia sair do vídeo sem ganhar Já que eu torrei Não sei quantos diamantes aqui Eu ia ter que chegar uma hora que ia ter que ganhar Não entendi nada que eu falei Eu não entendi o que ele falou Tem hora que eu falo as coisas aqui Nem eu entendo o que eu tô falando Tá aqui, rapaziazinha nova Ai, coisa linda, gente Coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa maravilhosa Ó, vou mostrar no lobby Ai Ai Gente, que arma top, mano Ah, mais ou menina Eu achei meio bosta Agora que eu botei no corpo parece que não tá me satisfazendo mais Parece que não é aquela coisa tão fantástica Vamos ver a opinião dos meus amigos aqui sobre a minha nova arma Eu vou chegar igual aquelas crianças mostrando o novo patinete Esperar alguém chamar aqui Vou esperar alguém chamar aqui, ó Vamos ver qual que vai ser a reação deles Ô, Saulinho, como é que você tá, mano? É ele mesmo, mano? É o Rafão TV em pessoa, pô E o que vocês acham? Vou mandar aqui, mandei pro Saulinho O que vocês acharam da minha nova skin de M4A1? Nada a ver Braba Não vai jogar não, né? Tá em live Não, não tô em live Eu tô gravando um vídeo Manda um salve pro YouTube aí Manda um salve aí pro Flavinho, vai Manda um rap, manda um rap aí Mandando o meu papo aqui para o Rafão Ele já morre e fica putão e fecha a live, meu irmão É isso mesmo, pô É assim que funciona É assim que funciona, pô Ô, rapaziada Eu não vou poder jogar agora Era só para pegar a reação de vocês Ao me ver com a nova skin de M4A1 Eu sou da secundária, Rafão Eu sou da secundária Não, você Rapão Oi, fala aí Pode mandar, pode mandar Manda todo mundo É todo mundo Vai aparecer lá no vídeo, Rafão Vai aparecer, pô Tamo junto É nóis Eu sou da secundária Tamo junto É secundária e a 7F também, pô Tamo junto É tudo nosso Valeu É Os caras nem deram moral pra minha skin de arma Rapaziada, esse aí foi o vídeo, mano Eu não vou jogar hoje Porque eu demorei tanto tempo pra conseguir esse M4A1 Que eu acho que vai dar o vídeo inteiro Eu tentando pegar M4A1 E galera, se vocês curtem esse estilo de vídeo Onde eu tento pegar essas armas Tento roletar na roleta Gasto diamante Dou dinheiro pra Garena Deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto Aqui tem vídeo de Free Fire todo dia Você vai curtir E não esquece também de me seguir na... Por favor, galera Eu vou pedir do fundo do meu coração Me segue lá no Instagram Ninguém me segue no Instagram? Será que eu não mereço ter uma curtidinha nas minhas fotos? Que eu tiro umas fotos assim, ó Bonitinha lá Às vezes posto lá Tem que curtir minhas fotos lá, pô Brincadeira, rapaziada Segue se quiser Se inscreve se quiser E deixa o like se curtir o vídeo Se não curtir, deixa o like também Tô enrolando demais Falou e até a próxima Tchau 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 Tchau